Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo, são 8h58 da manhã do dia 12 do 4 de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito a gente passa para o fechamento de ontem, o volume é um pouco melhor, está abaixo em alguns ativos do portfólio e bem acima da média em outros ativos do portfólio, então meio diferente com os dados positivos de inflação, a gente teve evolução bem positiva em praticamente todos os ativos do portfólio, a gente tem ali destaque com subida acima de 8% no dia, para MRV, modalmais, Zemp, Multilaser, Guararapes, a multi na verdade, Guararapes, Cirela, Cogna, Ambipar e Lojas Renda, ele virtualmente havia que subiu 7,98%, 7,98%, então basicamente um dia bem positivo, recobrando parte do descasamento da realidade ainda longe de qualquer nível de preço ali próximo de alguma coisa próxima do quanto deveria estar o preço desses ativos, a menção honrosa a multi, que nesses primeiros dois dias, segunda e terça-feira, subiu aproximadamente 25%. Dos acontecimentos, a Copasa anunciando PDV, aquela demissão voluntária, programa de demissão voluntária, o INPC e o IGPM acompanhando arrefecimento inflacionário, então o INPC recuando para 0,64%, quando você olha o gráfico do INPC, últimos 12 meses você vê uma redução considerável, o IGPM com deflação de 0,99%, então deflação de 0,90% negativa, então redução nos preços, não redução no crescimento dos preços, mas redução no preço. Governo preparando uma MP, uma medida provisória para acabar com a isenção que afeta positivamente XIN, Shopee, AliExpress e por aí vai, se referindo às compras abaixo de 50 dólares entre pessoas físicas que não eram tributadas anteriormente, positivo para equilibrar o campo de jogo com varejistas brasileiros, se inclui várias que tem no portfólio, ou seja, lojas Renner, Guararapes, Via e por aí vai. A CRFB, a Carrefour, fechando acordo para redução do valor pago ali pelo BIG em até 1 bilhão de reais, o que é positivo para a operação, a Brasil Agro vendendo uma fatia que restava na fazenda em Goiás por 418 milhões de reais. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base na evolução do preço de ontem, é o Dr. Prev, Minerva, Bif3 e Ocean Pact. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como é o detalhe, um bom dia de mercado para todo mundo e nos vemos à medida que as coisas vão acontecendo. Valeu galera, beijão!